Começou o Campeonato Paulista, começou aqui na Arena Corinthians o Campeonato Paulista de 2015 entre Corinthians e Marília, foi o primeiro jogo daqui, deu Corinthians 3x0, até parece que foi um 3x0, foi um massacre, não foi bem assim não, primeiro tempo Marília jogou muito bem, colocou muita dificuldade, finalizou até mais, finalizou uma vez a mais, foram seis finalizações do Marília no primeiro tempo contra cinco do Corinthians, mas a experiência, a melhor qualidade técnica, o Corinthians chegou aos três gols, primeiro marcado pelo Renato Augusto, um lance do Jadson para ele, no segundo tempo o Fagner bateu de longa distância, a bola desviou, entrou e o terceiro gol foi marcado pelo Guerreiro logo depois de segundo, foi uma vitória que deu tranquilidade ao Corinthians para o jogo de quarta-feira e que dá ao Marília um certo aspecto de medo, receio, esquece, o Marília jogou bem, só que foi superior ao Corinthians, especialmente mais maduro o Corinthians, abriu bem o Campeonato Paulista de 2015 jogando aqui na Arena.